Bem, muito boa noite! Aqui Irani, Garopava SC Notícias, com o nosso último boletim do dia. Hoje, Garopava com chuva durante todo o período. Neste momento ainda chove, mas é aquela chuva muito, muito fina. E a gente não usa guarda-chuva, não se usa nenhuma proteção, mas continua chovendo o dia inteiro com chuva aqui em Garopava. E Garopava hoje com um grande movimento devido ao feriado. Claro que muito pouca gente caminhando na praia, muito pouca gente. O movimento maior mesmo é circulando pela cidade de carro. Está aí, Garopava e suas belezas num dia de chuva e nevoeiro. Aqui foi Irani, para o Garopava da hora.